Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um assunto que afeta muitas pessoas e pode causar bastante desconforto. A hiperhidrose, ou seja, o suor excessivo. Se você sofre com esse problema, não se preocupe. Neste vídeo, vamos conhecer os tratamentos mais eficazes disponíveis atualmente para ajudar a controlar a hiperhidrose e melhorar sua qualidade de vida. Fique comigo até o final para descobrir todas essas opções. Vamos lá! O que é a hiperhidrose? A hiperhidrose é uma condição caracterizada pelo suor excessivo e involuntário, que pode ocorrer em áreas como axilas, mãos, pés e rosto. Isso pode causar desconforto físico, constrangimento social e afetar negativamente a autoestima. Tratamentos mais eficazes. Vamos conhecer agora os tratamentos mais eficazes para a hiperhidrose. Antitranspirantes especiais. Como funcionam antitranspirantes com ingredientes como cloreto de alumínio ajudam a bloquear temporariamente os ductos das glândulas sudoríparas, reduzindo a produção de suor. Como usar? Aplique à noite antes de dormir para melhores resultados. Toxina botulínica, ou botox. Como funcionam injeções de toxina botulínica são aplicadas diretamente nas áreas afetadas, bloqueando sinais nervosos que estimulam as glândulas sudoríparas. Duração dos efeitos. Os resultados podem durar de 6 meses a 1 ano. Medicamentos coligérnicos. Como funcionam esses medicamentos? Bloqueiam a liberação do neurotransmissor aceticolina. Responsável por estimular as glândulas sudoríparas. Indicações. Podem ser prescritos em casos de hiperhidrose generalizada ou quando outros tratamentos não são eficazes. Lontoforese. Como funciona? É um tratamento no qual as áreas afetadas são submetidas a uma corrente elétrica suave enquanto estão imersas em água. Duração do tratamento. Geralmente são necessárias várias sessões para obter resultados significativos. Cirurgia de simpactectomia torácica endoscópica. Indicação para casos graves e resistente a outros tratamentos. Como funciona? Durante o procedimento, os nervos responsáveis pela estimulação das glândulas sudoríparas são interrompidos. Considerações finais. Se você sofre com hiperhidrose, saiba que há várias opções de tratamento disponíveis para ajudar a controlar os sintomas e melhorar sua qualidade de vida. É importante consultar com um médico para avaliar o melhor tratamento para o seu caso específico. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre saúde e bem-estar. Até a próxima! Você já ouviu falar do Odaban, o antitranspirante que combate a bromidrose? Odaban, acabe com o odor e o suor excessivo. Você pode adquirir no primeiro link da descrição.